Estudantes da UNILA, Universidade Latino-Americana, criaram um plástico biodegradável que pode substituir o plástico convencional. Veja na reportagem de Fidel Bavarenga e Clayton Souza. O produto criado pelas estudantes ainda não pode ser exibido, porque está em fase de patenteação. Temos questões legais, então como é um produto na área de inovação, nós ainda não podemos mostrar ele só depois do lançamento oficial. Mas o produto criado tem a mesma função que esse, encontrado em supermercados e que serve para embalar alimentos. A diferença de um para o outro é como ele foi feito. O projeto nasceu em 2018, quando o Gabriel e outras duas estudantes estavam no segundo ano do curso de Engenharia Química da UNILA. O produto foi criado com restos de grama cortada e cascas de arroz, que tem celulose e é uma das matérias-prima do novo plástico. O Paraná é um grande produtor agrícola e você tem uma grande geração de resíduos de biomassa. Então, você tem resíduos, no caso, elas trabalham com palha de arroz, que é a biomassa que elas usam. Então, você pode ter a união dessa cadeia produtiva, tanto os resíduos agrícolas com a produção de materiais, materiais que agreguem valor a esses resíduos, que antes eram queimados ou pouco subutilizados. Em outubro do ano passado, as estudantes concorreram com 1.850 candidatos e venceram o concurso do programa Sinapse da Inovação do Governo do Paraná. O prêmio veio em dinheiro, para que elas pudessem dar sequência ao projeto. Há dois meses, as estudantes se inscreveram em um outro concurso, o Startups Connected, da Câmara Brasil-Alemanha. Elas concorreram na categoria Embalagens Sustentáveis e Inteligentes, venceram o desafio e agora terão três meses para acelerar o desenvolvimento do produto. Tem que fazer um produto que seja compatível com o que ele vai envolver. com o que nós vamos embalar. Então, é por isso que a gente precisa fazer vários testes de compatibilidade entre o produto e o nosso produto, que é a embalagem. A meta das universitárias é focar ainda mais na empresa, colocar o produto no mercado e seguir no ramo do empreendedorismo. Queremos que todos nós, da empresa, a gente quer que ele alcance vários ramos da indústria e que a gente consiga continuar nessa área da inovação, do empreendedorismo. O plástico que foi produzido no mundo ainda está no mundo. E isso está causando um acúmulo gigante de plástico, ele não se degrada. E a gente tem que começar a se preocupar com isso, porque futuramente vai ser um problema bem grande. e a gente tem que começar a se preocupar com isso, e a gente tem que começar a se preocupar com isso, e a gente tem que começar a se preocupar com isso, e a gente tem que começar a se preocupar com isso, e a gente tem que começar a se preocupar com isso.